Olá pessoal, tudo beleza? Eu sou o Roberto Aquarela Tubers, então a gente está vindo agora com a segunda parte do passeio que a gente fez na Nova Canaã e a gente vai estar mostrando a pousada Telespires, o rio Telespires, onde era a balsa, a ponte e mais um pouco lá da Praia em Azul que a gente visitou que vocês podem ver no vídeo anterior que a gente já postou, vai estar o link logo aqui abaixo na descrição para vocês poderem acessar e assistir todo o passeio que a gente fez por lá, espero que vocês gostem, continuem assistindo aí Estamos passando sobre a ponte do rio Telespires, o rio é bem grande como vocês podem observar, lá embaixo tem uma ilha a gente mostrou aí para vocês é onde passava a balsa antigamente, ali onde o pessoal deixa os barcos, aqui também que vocês vão observar que tem um pouco de correnteza, é onde tem pedras, na época das secas elas aparecem muito o pessoal desse limpo ali, eles descem os barcos e o jet ski para poder brincar ou irem pescar, quando vem aí final de semana ou até durante a semana, o rio é bem grande Mais um pouco para vocês aqui do rio, outro ângulo Pode ver tem uma pequena ilha uma pequena ilha de pedra bem ao centro final de tarde geralmente é um ninho de pássaros para poderem dormir o barco o pessoal atravessa só uma pequena escada para a gente poder sair da água né subir e já estamos aqui do outro lado do rio casa do barqueiro aqui olha a natureza se divertir para passar o dia passar uma carne no meio das árvores muitos passarinhos por aqui também falando em pássaros tentando aproximar do bico vermelho coisa bonita distanciar está quase escondido no meio das folhas se aproxima vou pegar um ângulo melhor para vocês pessoal vou mostrar uma coisa bacana que eu encontrei aqui que foi o rastro aparentemente é de uma ave olha as pegadas eu estou subindo a duna aqui vou mostrar para vocês onde acabou indo entrou está vendo o rastro lá na frente veio e adentrou para o mato deve ser uma ave grande porque ficou um rastro bem grande pessoal que bacana a gente encontrou uma linhada de ovos tartaruga ou o famoso tracajá aqui ó na margem do rio estão ali exposto alguns ainda estão enterrando aqui o que vai acontecer? vai chocar e vai nascer as tartaruguinhas que vão para o rio Telespires é a natureza se renovando aqui pousada portal Telespires os locais que você pode ficar aqui de frente para a natureza aqui já é um outro ponto que não é a praia azul aqui é um pouco mais próximo da cidade que é um porto onde o pessoal vem para poder descarregar os barcos e sair para o rio para pescar tem estacionamento campo de futebol e olha a estrutura do restaurante que faz parte do complexo aqui onde tem a pousada ali que eu acabei de mostrar restaurante lanchonete quiosque ali embaixo mais um quiosque aqui para você poder vir conhecer um pouco mais aqui do rio Telespires em Nova Cana chegar lá mais perto para mostrar para vocês de perto do rio onde fica a lanchonete ali o restaurante agora eu vou mostrar o rio Telespires pessoal deixando um barco para ir pescar ali é a ponte sobre o rio para vocês terem uma ideia do tamanho que é deve dar um pouco mais sei lá dos 300 metros antigamente aqui onde eu estou filmando aqueles bancos de areia lá do outro lado era uma balsa que trouxeram de balsa vou mostrar para vocês lá embaixo tem uma ilha tem um pessoal acampado só dar um zoom aqui para vocês é o máximo que eu conseguir aproximar é uma ilha também tem uma praia, pedra o pessoal gosta de acampar e ficar lá aqui é a margem do rio Telespires lugar belíssimo para vocês virem conhecer Nova Cana espero que vocês tenham gostado desse passeio que a gente fez a Nova Cana se vocês gostou já deixa sua curtida aí no vídeo para poder incentivar a gente fazer mais passeios trazer aqui para vocês dicas de viagem lugar que vocês queiram conhecer também comente se não é inscrito já se inscreva no canal agradecemos vocês terem assistido comentado curtido a gente fica por aqui valeu, obrigado tchau até a próxima tchau 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 tchau